Toda vez que eu te vejo A saudade invade meu ser Lembro quanto a gente era feliz Choro a noite pensando em você Já até tentei me entregar a outro alguém, mas foi bom Não dá pra esquecer Tudo que a gente viveu, nossas loucuras de amor Como esqueci, se tudo que rolou foi tão bom Olhando em seus olhos vou dizer Eu sempre te amei São dos mal-vistos do Tapana Mal-vistos do Mega Príncipe Esse fã-clube faz o pé São dos mal-vistos do Tapana Mal-vistos do Mega Príncipe Esse fã-clube faz o pé Banda Anjos, anjos, anjos do Melody Toda vez que eu te vejo A saudade invade meu ser Lembro quanto a gente era feliz Choro a noite pensando em você Já até tentei me entregar a outro alguém, mas foi bom Não dá pra esquecer Tudo que a gente viveu, nossas loucuras de amor Como esqueci, se tudo que rolou foi tão bom Olhando em seus olhos vou dizer Eu sempre te amei São dos mal-vistos do Tapana Mal-vistos do Mega Príncipe Esse fã-clube faz o pé São dos mal-vistos do Tapana Mal-vistos do Mega Príncipe Esse fã-clube faz o pé A passagem do Macklo A passagem do� Fã-clube faz o pé Fã-clube faz o pé Fã-clube faz o pé Tive o pé Obrigado.